Voltamos Brasil, WhatsApp liberado. Quer mandar uma pergunta? Quer mandar um recadinho, uma mensagem? Aproveita, 964-450-532. Eu estou com o César Romão, gente. Olha, quantas pessoas não gostariam de estar sentada de frente com esse homem maravilhoso, escritor que todo mundo admira, palestrante e que a gente ama e respeita, né? O país chama. Bem-vindo, obrigada, viu? Obrigado, Nani. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Eu que agradeço você aqui, amigo. A admiração. Você é fantástica. Eu adoro você. Eu vou falar um pouquinho só para quem está em casa aqui, aquele pupurrezinho que eu faço com os convidados. Olha só, gente, maravilhoso. César Romão, já o site, cesarromão.com.br, já vou divulgar para vocês seguirem, tá? A gente tem que indicar coisa boa, assim, com muito conteúdo, né? Ele é maravilhoso e vai falar para a gente agora motivação em tempos de mudanças. É um dos melhores e maiores escritores do país e palestrante. Extremamente respeitado mundialmente, tá? Então, eu quero saber um pouquinho. Primeiro, já tem um livro que eu quero mostrar aqui. Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Aqui. Esse é o meu 25º livro ao longo da carreira. 25º, gente. Esse é um livro que foi escrito de forma contemporânea para que as pessoas tenham mais facilidade de entender os ensinamentos bíblicos. Quando surgiu essa ideia, essa vontade de escrever? Esse livro nasceu assim, sempre que termina a palestra, as pessoas vêm conversar comigo e às vezes fazem perguntas sobre a Bíblia. E a maioria diz o seguinte, nossa, Romão, eu queria ler a Bíblia, mas eu não consigo, é muito difícil, não aprendeu a ler. E aí eu fui ouvindo, ouvindo, falei, eu vou ajudar nisso. Então, eu peguei 60 ensinamentos bíblicos, escrevi de forma contemporânea, fácil leitura, com 2 mil caracteres cada um. Isso significa que você lê cada capítulo do livro em 3 minutos. Então, são 60 capítulos. Quando o livro termina, você aprendeu 60 passagens bíblicas e vai guardar, não vai esquecer. Fantástico. Fantástico. Quanto tempo tem que se escreveu? Esse livro é novo, ele tem, acho que, uns 4 meses que chegou ao mercado aqui no Brasil. Você vai fazer mais? Boa. É, a minha ideia é fazer uma série. É, eu acho que tem essa toda. Ensinamentos bíblicos, agora, para a família, para o casamento, para os jovens, né? Eu pretendo fazer uma série. Inclusive, ele já, assim como os meus outros livros, que estão em 51 países hoje, esse também já está conquistando aí o mercado, o nosso mercado externo aí. Ué, vai para o mundo. Você é um dos nossos maiores representantes, né? Entristece muito, né? Está me entristecendo muito, fechando tantas livrarias sendo fechadas, né? Então, essa é... Infelizmente, a economia, ela rege muitas coisas. Então, eu fico muito triste também com a partida de muitas livrarias. Eu, que praticamente andava em todas as livrarias, fazia autógrafos em todas as livrarias, né? A gente vai sentir muita falta. Porém, eu acredito que nós teremos um retorno disso. Apesar de nós estarmos sendo atendidos aí pelo mercado digital, mas eu acho que daqui a pouquinho é como a moda. Então... Vai e volta. As livrarias vão voltar, não tão grandes, até eu achei exagero, né? Quando começaram aquelas megas, megas, megas. E outra coisa que eu imagino é assim. Livreiros, quando voltarem, vendam livros. Não se preocupem tanto com outras coisas, com outros eletroeletrônicos. Se preocupe com o livro. Brinquedos, um monte de coisa. Uma vez um livreiro falou assim para mim, Romão, eu prefiro vender celular. É 100 vezes mais caro que um livro. Perdemos tanto com isso, né? Essa mentalidade em relação ao livro. Tanto que livrarias que ficaram só com livros, ainda permanecem no Brasil. Olha que interessante. As que partiram foram as megas, que trabalhavam com uma série de produtos. Era uma... Sei lá, parecia uma loja, era tudo, né? Era um shopping. Era um shopping, mini shopping, né? Era um shopping. Porque tinha tudo. Vamos falar um pouquinho aqui, como iniciou a sua carreira de palestrante, quando surgiu também o escritor? O escritor nasceu desde sempre, porque eu estava ouvindo aqui essa canção sobre o avô, até me emocionei um pouco ali, porque o meu avô foi o meu patrono, né? O meu avô, pouca gente sabe disso. Aliás, olha, é a primeira vez que eu vou contar na televisão. Se você permitir. Por favor, primeiro, por favor, registre esse momento. O meu avô é Zico Romão. Zico Romão foi um dos maiores letristas de músicas sertanejas do Brasil. Fez letras para muitos artistas aí, do modão, né? E eu assistia muito o meu avô escrevendo e eu queria escrever. E foi aí que eu comecei. Então ele fazia as letras, me dava, eu lia, eu fazia, dava para ele. E comecei a escrever aí, aí veio a minha inspiração para ser escritor. Participou de alguma que ele escreveu? Olha, ele sempre me convidava, às vezes ele me dava uma letrinha, falava assim, olha, o que você acha disso aqui? Ah, vou, põe aqui. Foi uma fase muito bacana. Agora, a carreira de palestrante, ela já aconteceu por acaso. Porque quando o meu primeiro livro fez sucesso, em 91, A Semente de Deus, ele ganhou o Brasil, ficou nas listas de mais vendidos muitos anos. Quando o primeiro livro fez sucesso, as pessoas ligavam no meu escritório e falavam assim, Romão, você só escreve ou fala. Você não quer vir falar sobre o livro? Aí eu comecei a falar sobre o livro. E de repente, isso virou um negócio, porque as pessoas não queriam que eu fosse falar como escritor. Elas queriam que eu fosse falar como palestrante. E ensinar. E aí eu montei um escritório para administrar as palestras e assim tem sido. Tem noção, mais ou menos, de quantas palestras você já fez? Tem, tem registrado. Está no meu site, inclusive. 1.870 palestras. Meu Deus. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Quantos países você já conheceu? Os meus livros estão em 51 hoje. 51. Alguns deles eu não conheço. Por exemplo, a Rússia eu tenho 14 livros lá, mas não conheço a Rússia ainda. Embora me corresponda bastante lá, não falo russo. O meu nome na Rússia é Sérgio Poumal. Sou famoso lá. Quando nós tivemos a Copa na Rússia, tinha um monte de gente que me escrevia, mandava fotografia, entrava na livraria. Mas, Romão, tem uma foto sua aqui numa livraria? Tem um monte de livro com um nome estranho. O que tem a ver com você? Eu sou eu mesmo, eu estou aí. Mas eu não conheço a você ainda. E agora, com esse livro? Depois desse livro, você está sempre lançando um livro. O que te inspira? Eu gosto muito de escrever. Eu tenho uma alta produção de textos. Para você ter uma ideia, eu escrevo para mais de 100 jornais e revistas hoje. Sites, então, eu nem sei quantos estão replicando as minhas colunas. Eu escrevo um grupo de colunas todo mês e essas colunas são distribuídas. Eu preciso escrever. É uma necessidade de existência. Tanto que já estou trabalhando nos outros livros dessa série. Leva quanto tempo para escrever um livro? Olha que interessante. A Semente de Deus, que foi o meu primeiro livro, eu escrevi em sete dias. Não acredito. Mas eu tenho um livro que eu levei quatro anos. Um Homem e Seus Discípulos. Esse livro mesmo, ele foi muito rápido. Esse livro foi escrito em 20 dias. 20 dias. Qual o segredo? Qual a fórmula? Eu sei que tem muitas pessoas que sonham em escrever, sonham em lançar um livro. Isso para a gente que gosta de ler, né? Isso deixa a gente feliz, né? Ver que tem muitas pessoas que gostariam, mas de repente tem gente que não sabe escrever. Olha, primeiro... Tem a ideia, mas não sabe juntar. Você tem que amar o que você faz. Tem que amar. Tem que sentir falta daquilo que você ama. É aí que vem a produção. Quando você sente falta do que você ama, aí você começa a produzir aquilo que você ama. A minha produção, eu acredito que seja assim. Esse livro, por exemplo, como eu gosto muito da Bíblia, estudo a Bíblia há muitos anos, eu já tinha isso tudo comigo. Então, uma das características que eu sempre recomendo é para que as pessoas estudem muito o assunto que pretendem escrever. E vai estudando, 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 estudando. Um dia tudo isso se mistura e você consegue organizar. Quase para você, né? Quase impossível. É a regra, não é a regra. É a prática, né? É que as pessoas não têm muita disciplina. Então, por exemplo, não tem muito propósito. O que é propósito? O propósito é o que deve significar a sua jornada. Pergunta para a pessoa, qual é o seu propósito? Às vezes ela tem dificuldade em responder. Então, você tem que entender qual é o significado da sua jornada. Um dos significados da minha jornada é que eu possa levar o maior número de mensagens inspiradoras possíveis aos meus leitores. Então, você caminha nisso. Você é um conhecedor da Bíblia, né? Não, nem tanto. Você é um estudioso. Você sempre faz os livros, sempre ensina. Você leva a mensagem de forma muito clara. Isso eu faço. Eu procuro esclarecer a mensagem. Deixá-la de forma muito simples. Não tem uma palavra nesse livro que seja difícil para entender, para pronunciar, para você, inclusive, replicar. Esse livro tem acontecido uma coisa muito interessante. As pessoas têm usado o livro para fazer estudo em casa e me escrevem. Romão, todo dia a gente estuda um capítulo do seu livro. Então, a pessoa lê três minutinhos e aí discute com as outras pessoas do lado. Vamos falar um pouquinho agora dentro do tema, né? Com você a gente abre o leque e a gente faz um milhão de perguntas aqui. Motivação em tempos de mudança. O que nos faz? O que nos motiva? Como é que a gente consegue ter essa motivação nesses tempos atuais? Nani, todos os dias nós temos que aprender a perder as nossas certezas. Nós somos muito cheios de certezas. Muito. E essas certezas atrapalham. A única certeza no universo, desde que ele iniciou, é a mudança. Ele vai mudar. A morte também, né? A morte é inevitável. É a única. É a única, inevitável. Então, é a mudança. E as pessoas não se preparam muito para isso. Elas querem ser elas desde que nascem até o fim da vida. Não dá para você ser você desde que você nasce até o fim da vida. Eu tive que aprender muitas coisas, eu tive que desenvolver muitas competências para estar aqui hoje, por exemplo, com você, ter esse privilégio. E as pessoas não entendem isso. Elas dizem, ah, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Então, não muda. Então, não vai mudar. Você vai ser vítima da mudança. Porque nessas mudanças todas hoje, o futuro não é mais passível de previsão. Ele depende do processo que a gente aplica na construção dele. Se nós não construirmos o nosso futuro, a gente vai viver com esse futuro que o mundo vai dar. Normalmente, ele não faz as pessoas felizes. Se você permitir, eu deixo uma regrinha básica aqui. Posso? Pode e deve. Nós somos... O sucesso existencial, ele é regido por cinco forças existenciais, que precisam estar alinhadas e conectadas. Elas não podem se separar. Quais são elas? A sua crença, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde e as suas amizades. Guardou? Estou escrevendo. Guardou aí? Então, olha só. Crença. Crença. Família, trabalho. Família, trabalho, saúde e amizade. Olha que interessante agora. Você ficou rico. Ganhou na Mega 100 milhões de dólares. Já esqueceu um monte desse aí, já acabou. Amigo, é para surgir um milhão. Foi no médico, na semana seguinte, o médico falou assim, meu amigo, você não se tratou, você tem dois meses de vida. O que adiantou você ganhar o seu 100 milhões? Olha, uma das cinco forças. Toda vez que faltar uma, essa uma não estiver alinhada com as outras, a sua vida toma um tranco. É uma ordem? Não. Você escreve do jeito que você quiser. A única coisa que você deve fazer é alinhá-las no espelho do seu banheiro, ou uma vez por semana, pelo menos, dá uma olhadinha e fala assim, eu estou em convergência com as minhas forças existenciais? Eu estou bem com a minha família? Eu estou bem com a minha crença? Eu estou bem com meus amigos? Eu estou bem com o meu trabalho? Eu estou bem com a minha saúde? Ah, eu não estou cuidando da minha saúde. Corre, vai cuidar. Para mim, eu colocaria saúde em primeiro. Então, se as pessoas conseguirem fazer essa convergência, mesmo que você não queirar, vai ser feliz e vai ter sucesso. Maravilhoso. Com o hashtag, sou sua fã. Obrigado, querida. Onde nós conseguimos comprar esse livro? Em todas as livrarias que restaram. Olha, o melhor lugar que eu tenho recomendado é a Amazon. A Amazon tem promoções fantásticas. Eu quero até agradecer a Amazon. Por quê? Porque livro ainda no Brasil é uma coisa cara. E a Amazon, muito obrigado por aquelas promoções que possibilitam as pessoas adquirirem por um precinho pequenininho a obra lá. Obrigada, viu? Obrigada. Uma honra sempre ter você aqui. Rede social, meu diretor. Vamos lá? Para todo mundo se vir. Aí, facinho. Romão César. Romão César, hein? Premiado, hein? Olha, semana passada eu fiz essa palestra, tinha 1.500 pessoas em Porto Alegre. Eu fico até emocionado, porque eu não sou cantor, não sou ator, sou um falador, né? E de repente você entra numa plateia de 1.500 pessoas, é uma coisa bem emocionante. Com certeza te aplaudiram de pé, tenho certeza. Você é tudo para a gente. Olha só, gente, só para saber, também é doutor Honoris Causa como um dos homens mais importantes do nosso país, um dos melhores escritores. Obrigado, obrigado. Eu tenho dois, tive essa honra, né? Eu tenho dois doutores Honoris Causa. Obrigada, viu? Um, inclusive, recentemente, lá da faculdade Eduvale, se você permitir, um abraço a Cláudio Salomão e a todos os alunos da Eduvale que me emocionaram com essa homenagem. Parabéns, gratidão, venha quantas vezes puder, viu? Sucesso sempre para você. É sempre uma honra te receber aqui, viu? Obrigado. Obrigada.